Fala galera do canal aí, Felipe Toys aí, aqui é o Thiago do Estruidor falando, e olha aqui, eu trouxe o meu sobrinho, esse daí, Gustavão, cara, e eu tô aqui pra desafiar aquele malandro ali, ó, aquele ali, ó, eu tô aqui, olha o seguinte, cara, olha o malandro, sem brega, sem brega, olha o Felipe, olha o Felipe, nós não usa violência, exatamente, eu tô aqui pra desafiar, olha aqui, olha o que eu trouxe aqui, olha só porque o meu sobrinho Gustavo, olha aqui, olha aqui, olha o mesmo tamanho, o mesmo tamanho aqui, olha, é teu sobrinho esse daí? E aqui é o sobrinho teu que fica pagando de policial, que você mandou ele parar, cara, eu tô mesmo, eu tô aposentado, não, não, eu tô aqui pra desafiar você, eu e ele tá aqui, grande, pequeno, grande, pequeno, claro, não, 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 cara, eu quero ver se jogar, a galera, a galera, a galera, a galera, a galera, a galera, a galera tá pedindo pra ver se jogar, porque você sempre fala aqui, ó, eu estou aposentado, é, olha lá, eu estou aposentado, é, desculpa, é medo de perder, É medo de perder, é medo de perder, ó, o Felipe Vai ter alguma coisa, vai rolar alguma coisa? Eu estou sendo aqui porque você não faz nada Vai rolar alguma coisa? Vai rolar alguma coisa? Porque eu trabalho por hora, trabalho por hora Por hora? Você joga bem, então Pega a Nerf lá, Felipe, vai pegar a Nerf lá Pega a Nerf lá, tô colocando a minha Nerf aqui, a Nerf do Caliptois Você acha que eu tô aposentado, você acha que eu perdi a habilidade? Tá bom Só porque você tem esses músculos, você acha que você mete em mim? Não, cara, mas você é ruim, hein? Ô, não ganha, não ganha, ô, ele acha que ganha jogo com músculo Acho que ganha jogo com músculo Não usou a ganhar, até teu próprio filho deve ganhar de ser, cara, só fala Felipe, traz a Nerf aqui, Felipe Traz a Nerf aqui Só fala, cara Faça o favor, traz a Nerf aqui Traz a Nerf Traz a Nerf Olha, essa Nerf aqui, ó, tem história, a Nerf do Caliptois, original Eu aposto na Nerf, o que você tem? Você não tem nada, se te destruir, você perdeu, cara Aposta na Nerf do Caliptois Caliptois, vamos apostar na Nerf Pega a minha camisa lá, minha camisa do Ajax Eu empresto ela pra você apostar, você vai ganhar, pode pegar lá Pode pegar a camisa original do Ajax Tá com medo dele? Ô, eu tô aposentado Você tá com medo dele? Ô, já que você tá falando que é o bonzão Quem é rei não perde a majestade, se é o bonzão, ganha dele Eu tô aposentado Você me fala, eu joguei em tal lugar Eu sou profissional, você me falou que era profissional? Ô, você é original, essa camisa de 50 pontos, cara Original A Ajax Original, você quer ganhar? Original Você vai ter que ganhar de mim Você vai ter que ganhar de mim Ô, dá uma camisa aqui, cara Dá uma camisa que você vai ter que ganhar de mim Ô, e aí? Você tá subindo? Ô, o Jax da criança Felipe, eu e você, Felipe, bate aqui Eu e você Vai Tira ir aí, Felipe Felipe, o Gussacira, pegou o papel tesouro aí Cantar Pegou o papel tesouro Pele a papel tesouro Pegou o 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 bacon Pegou o tom tenta o Dorotoque, o produtor recuperou a bola pintou, vai fazer o gol, pedalou de letra, tira Thiago Thiago mostrando toda sua habilidade Gustavo, de novo Thiago, entrosamento, tio e sobrinho, a bola vai pra fora nós vamos ganhar essa aí hashtag Felipe Toys tá bufando já? tá bufando já? 100 mil sem jogar bola aí galera, vem aí quem vai ser o melhor desse canal vem, só vem quem vai ser o melhor desse jogo fica ali ó, fica ali vou tocar oh Felipe, também joga viu Fominha só sei não, é dupla é um com o outro junto joga demais, cara, joga demais joga nada, joga nada, você é mó ruim você tem vergonha? você é ruim demais, você fala de mim oi, você chuta você costa oi, eu chuta oi, eu chuta oi Felipe, chuta oi, tu! oi, tu! não saiu não não saiu aí não oi Felipe, oi, oi, não saiu não oi Felipe, faz o gol a bola não sai não não, ele foi o gol do meu Não, não, não. Foi não, foi não. Felipe, vamos atrás, Felipe. GOOOOOOOL! Dele, dele, dele! Cristiano Ronaldo! Vem. Vai, Felipe, vai, Felipe! Finalizado. Galera, me deu uma parada voltando aqui. Tem uma ponta de chuva que está marcando pra cá. Qual é a decisão do arco? Qual é a decisão do arco? Calma, deixa eu falar, calma. O jogo tava 1x0, vai decidir no próximo vídeo. Não, não, não. Não, não, não. Não, certo é certo. É tempo de jogo. Se jogar, se jogar 5 minutos só. Não é minha. Não. Quem desistiu? Eu tô indo embora. Não. Não acabou, cara. Não acabou mesmo. Não. Eu, ó, eu parei o tempo. Eu parei. Vai ter mais 5 minutos de jogo no próximo vídeo. Isso daí, cara. Isso daí, tamo junto aí, ó. Porque não, é o tempo de chuva. O jogo vai mudar, ué. Não, então vamos considerar. Eu e você, 3 minutos, então. 3 minutos? 3 minutos eu e você. Então vai, pô. Demorou, então. Fechou, ó. Quem ganhar, ganhou. Pode ser, velho. Então vai, ó. Peraí, ó. Ó o tempo como é que tá. Cês tá vendo aí, ó. Olha aqui o chuvão que tá vindo, ó. Se chover, cê vai jogar na chuva. Viu, ô, produtor? Peraí, peraí. Eu tô falando com cês. Se chover, eu vou jogar na chuva. Vamos jogar na chuva. Combinado, ó. O açúcar. Açúcar. Vai, mas 3 minutos de jogo, vai. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0, cara. 2 a 0. Oh, não, não. Oh, não, não, não. Meu Deus do céu. Oh, você apostou na minha camisa. Escreveu agora essa cara. Eu tô aí, ó. Mas você erra um gol desse aí. Pô, você não vai falar dinheiro comigo, não, cara. Faz o gol. Quem ganha esse jogo. Papai, olha o vento, cara. O vento tá com a palhação. Que vento. Ué, confiei no seu, ué. Minuto e meio pra acabar o jogo. Não, bota o Thiago. Bota o Thiago. 3 a 0. Faltando um minuto pra acabar o jogo, hein. Sai daí, Felipe. 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 Felipe, sai daí. Sai daí. Sai daí. Foi mim aí, Luiz. Foi mim. Bota o Thiago, bota o Thiago. Ó, parou, 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 parou. Ô, Felipe. Dá licença, vai, Felipe. Mas eu vou perder. Eu vou perder esse casamento. Cartão amarelo pra você é por culpa dele. Verdade, verdade. Tá atrapalhando o jogo do teu time? Fala pra ele sair. Verdade, verdade. 3 a 1. Yes, galera. Vai, 30 segundos. 30 segundos pra acabar o jogo, vai. Acabou já, né? Não, 20 segundos. 20 segundos. Pausou o jogo? 20 segundos. Ué, o tempo tá correndo. Gol, gol. 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 É, galera. Pra vocês aí do canal, galera. O gol mais bonito que vocês vivem nesse canal. Ó, 15 segundos pra acabar o jogo, hein. 3 a 2. 15 segundos pra acabar o jogo. Acabou o 4 a 2. Vitória do produtor. Esse é o Felipe Toys. Cadê a camisa? Cadê a camisa? Ah! Ô! O vento atrapalhou. Decepcionado com você, decepcionado. O vento atrapalhou, cara. Eu confiei no C, mano. Uma camisa do Ajax. Não, cara. Desculpa aí. Eu sei que ela valia 300 pontos aí, mas foi o vento, cara. Foi o tempo. O tempo atrapalhou aí, ó. Aposentado, mas não morto. Agora o próximo é você, né, Osão? O próximo é você valendo a placa do Felipe Toys. Fechado. Pode vir. Não tem medo de você, não. Vou treinar 3 meses. Pode treinar. 3 meses, tudo isso pra treinar? É. Tudo isso? É. 3 meses. Tá bom, então. Tchau. 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 Tchau, tchau.